E aí, gente? Bom, hoje decidi mostrar pra vocês um pouco do meu altar, o altar que eu tenho aqui em casa Mostrar pra vocês como é que eu tenho ele, mais ou menos, como é que eu mexo com ele, como é que eu organizo ele, como é que eu cuido dele Também deixa eu aproveitar pra responder uma dúvida Posso ter altar em casa? Pode, na minha doutrina, pode É até bom ter, porque às vezes tu precisa acender uma vela, precisa fazer alguma coisa Assim, aí tu vai lá e tu vai montar o altarzinho e faz Então eu não vou ensinar vocês a montar um altar, eu vou só fazer meio que um tour pelo meu altar Muito blogueirinho de macumba, sim Mas por favor, por favor, não se esqueçam de me seguir no Instagram, porque Sempre tô mostrando toda a minha vida macumbística lá no Instagram Tudo que acontece toda a minha vida no Instagram de macumba Tá, tô postando lá, então vai lá Me segue, fica acompanhando tudo Vários temas aqui do YouTube são de vindos de perguntas que me fazem lá no Instagram Não esquece de se inscrever no canal Tu te inscrever no canal, tu vê Nossa, que canal legal, tu achou que meu canal é legal Por favor, pega esse link e manda pro irmão de santo Ou manda pro coleguinha que é macumbeiro e fala, esse canal é legal e ele é bonito Vão lá, se inscreve Ah, me ajuda muito Por favor, não esquece, ó Tem que ativar o sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra todo mundo Então ativa o sininho e tu sempre vai receber a notificação Também aproveita e curte o vídeo que me ajuda muito E comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça mais vídeos falando sobre Inclusive eu, agora quando o ano virar, eu vou fazer uma limpeza energética nesse altar Vocês querem que eu grave e mostre pra vocês como é que eu limpei meu altar Como é que eu reenergizo meu altar Como é que eu reenergizo minhas imagens Vocês querem, comenta aqui embaixo também E um vídeo que eu quero fazer, portanto fazer, que as vezes vocês têm interesse É em como consagrar a imagem de vocês em casa Porque a gente tá em pandemia É, e nem todo mundo tem acesso a um pai de santo, a um terreiro Pra poder ir lá e consagrar as imagens Então vamos para o tour Bom, gente, meu altar fica nesse cantinho aqui Que é o cantinho mais apropriado que eu achei aqui em casa, tá? E fica nesse armário que eu comprei justamente pra fazer o altar Primeira coisa que tenho aqui no meu altar É esta vela de sete dias do anjo da guarda, tá? Em algumas doutrinas tu vai ver que a vela de anjo da guarda tem que estar sempre acesa E em outras doutrinas não necessariamente precisa, tá? Na minha doutrina não há necessidade da vela estar sempre acesa A vela de sete dias do anjo da guarda está sempre acesa E nem que tu tenha que ter uma vela de anjo da guarda de sete dias Tu pode também acender vela palito do anjo da guarda Botar aqui, fazer tuas preces Eu gosto de fazer Pai Nosso, Ave Maria e Santo Anjo E aí depois eu converso com o anjo da guarda Peço proteção, essas coisas A minha vela está de sete dias porque eu precisei acender uma vela de sete dias Pro meu anjo da guarda Por uma necessidade, tá? Uma necessidade espiritual Que aconteceu, não vem ao caso agora Dias geralmente eu acendo palito Ou se a gente tem a vela de sete dias Que a gente usa no Amassim, né? E a minha geralmente dura um ano, essas coisas Porque eu vou usando aos poucos Tu pode também comprar uma vela de sete dias E ia usando aos poucos Na minha doutrina é permitido acender e apagar a vela de sete dias Em outras doutrinas não é permitido Aí vai da tua doutrina do teu Pai de Santo Lembrando que não existe certo ou errado na Umbanda Existem doutrinas diferentes Então na nossa doutrina é ensinado Que a vela de sete dias do anjo da guarda Pode ser acesa Tu faz o pedido, deixa ela acesa um pouco Deixa uma hora, duas horas acesa Aí apaga Aí depois quando tu vai sentindo mal outro dia Ou tu sentiu necessidade de acender Tu vai lá e acende Não é uma coisa necessária que tu precisa fazer sempre, entendeu? Na minha doutrina é ensinado que a gente pode sim Pegar uma vela de sete dias e acender Acender ela, fazer os pedidos Conversar com a gente na guarda, pedir proteção Aí acender a vela de sete dias, apagou Aí depois no outro dia quando tu sentir mal de novo Ou sentir necessidade de acender Vai lá e acende de novo e apaga de novo A gente é autorizado, a gente pode fazer isso E algumas doutrinas não pode Daí depende do teu pai de santo, tua doutrina E é tu conversar com ele Tu também pode também ter uma Acender sempre vela palito Vela normal Assim, tipo, o anjo da guarda é vela normal Também a vela palito Precisou, vai lá e acende E em algumas doutrinas tu precisa estar sempre com a vela do anjo da guarda acesa Tá? Só pra fazer esse adendo E atrás da vela do anjo da guarda Eu gosto de acender a vela do anjo da guarda Na frente da minha imagem De pai Oxalá Como a minha imagem de pai Oxalá é pequena Eu botei este Copo Não sei o que que é De cabeça pra baixo Porque Oxalá no altar É recomendado, né? Dizem que é bom É necessário Que pai Oxalá esteja sempre Acima de tudo, né gente? E ali embaixo tem a flor do meu primeiro amassi Que ficou recomendado que ficasse no altar E atrás Tem um copo de água Porque na Umbanda, gente Sempre que a gente acende uma vela Alguma coisa A gente bota um copo de água Pra causar as energias E também copo de água aqui Serve pra neutralizar as energias Tá? Bom, queria explicar isso Agora a gente vai da esquerda pra direita Lá atrás Lá atrás Temos Pai Xangô Em cima de uma pedra Essa pedra eu uso desde sempre Desde que eu tenho Congar Eu tenho essa pedra Pra quem não sabe Eu sou o filho de Xangô Então eu tenho duas imagens de Xangô Mas essa aqui Foi porque eu ganhei uma vela De sete dias de Pai Xangô E nessa vela tinha essa imagem Então Ela não é uma imagem pronta Não é uma imagem consagrada Mas ela é uma imagem Que é energizada Pela própria vela Que estava acesa Durante sete dias Entendeu, gente? E eu não uso ela Não acendo vela pra essa imagem Porque eu tenho a minha outra imagem De Xangô Que foi feita pra isso E eu gosto de botar ele Sempre em pedreira Tá? Na frente de Pai Xangô No começo do ano A gente nem sabia que existia Covid E eu falei Ó Preciso de uma imagem De Omulu Obaloe No meu altar Porque esse ano Vai ter uma desgraça Sentir a situação Que era pra mim ter Porque ia ser um ano de saúde Porque ia ser um ano de saúde Que ia precisar dele E eu como tenho muita fé nele Tenho muita fé nele Mesmo a gente não cultuando No terreiro Eu tenho muita fé nele Então eu falei Preciso de uma imagem de Obaloe Aí fui lá Comprei Levei na terreira Na terreira a gente não cultua Mas o caboclo foi lá E preparou a imagem pra mim E Eu acho que duas semanas depois A gente entrou em quarentena Ao lado de Obaloe Nós temos Eu tenho A imagem de Pai Oxóssi Tenho a imagem de Pai Oxóssi, né São Sebastião Há todas as minhas imagens Aqui no meu altar Eu gostaria de falar Que são No sincretismo da Umbanda Não são imagens de orixás Atirando Obaloe O resto de tudo são Como um sincretismo Né Que poderia ter sido São Roque Em Obaloe Mas eu botei a imagem dele E aqui temos São Sebastião Representando, né Consagrado Como O Xóssi Que também foi preparado Na terreira Pelo caboclo Tupinambá Que é o chefe lá da terreira Ao lado Temos Pai Ogum Essa imagem de Pai Ogum Eu ganhei Também preparada na terreira Eu acho essa imagem Muito bonitinha Ó Imagem de Pai Ogum E Ao lado de Pai Ogum Tem a minha primeira imagem Que foi a minha imagem De Pai Xangô Vocês podem ver Que tem até uma pedrinha ali Que eu sempre gosto De botar Pai Xangô Com pedra Né Que aqui é São Jerônimo E essa é a minha primeira guia De Umbanda Minha primeira guia foi A minha guia de Xangô Vocês tem um vídeo aqui em cima Nos cards Com as minhas Que eu mostro guias Falo sobre guias E mostro minhas guias A minha guia De trabalho Hoje em dia Não é mais assim Mas eu guardo essa Até hoje Quando eu preciso Eu boto Quando eu preciso Em algum lugar Que eu sinto A necessidade A intuição Eu levo essa guia Eu uso essa guia Ela ainda é Autoável Na minha vida Lá atrás Atrás de Pai Ogum Eu tenho um Um pires Com uma caneca Ó Que aqui É meio que A minha firmezinha Dos preto velhos Sempre que eu preciso Alguma coisa De preto velho Que eu quero dar um café Pro Pai Joaquim Que trabalha comigo Que não sabe Trabalha com o Pai Joaquim De Angola Sempre que eu quero Conversar com ele Pede alguma coisa pra ele Eu sirvo um cafezinho dele Nessa caneca Tá Daí Essas ervas aqui Ó Essas ervas aqui Eu recebi Da Tia Maria Que é a preta velha Da minha mãe E elas estão aqui No altar Até Eu senti Que não precisa Mas eu gosto De ter essas ervas Que a Tia Maria Me deu Aqui no altar Tenho também Esse chapéuzinho Pra representar Os pretos velhos E tem um terço Nele Que é um terço De São Cosme São Damião Que foi uma lembrancinha Da festa de Cosme Que eu fui Não me lembro em que ano Mas eu recebi Esse tercinho E eu boto junto ali Com os pretos velhos E também tenho Esse terço Do Pai Joaquim de Angola Tá Que foi presente Da minha mãe Pro Pai Joaquim E boto junto ali Com as coisinhas dele Ali ó E eu boto a caneca De cabeça pra baixo Pra não entrar bicho Pra não pegar mofo Eu boto a canequinha De cabeça pra baixo Mas não tem nenhum motivo especial E ali embaixo Tem uma ervinha também Que eu ganhei Do Pai Benedito E ao lado E ao lado das coisas Na minha firmezinha Sem gelos Perto velhos Tem Essa fitinha De Porto Seguro Que eu gosto de representar Só pra ter uma representação Do meu altar Da linha dos nordestinos Que a gente trabalha Lá na Na minha terreira Na minha Casa Nossa doutrina A gente trabalha Com a linha dos nordestinos Que a gente chama Que nessa linha A gente trabalha Com marinheiros Cangaceiros Baianos Malandros Boiadeiros A gente trabalha Com eles A gente chama De linha do nordeste Então eu quis botar Essa lembrancinha Que eu ganhei Representando eles Porque esse povo Ajuda muito Trabalha muito Com a gente Então na terreira Bom Aí tem uma imagem De Pai Oxalá Que eu já mostrei pra vocês E aqui Aqui temos As orixás femininas Santa Bárbara Representando Mãe Yansã Santa Bárbara Representando Mãe Yansã Com a minha guia Antiga também Nossa Senhora Da Conceição Representando Mãe Oxum Em cima da sua pedra E Mãe Yemanjá Com suas várias conchas E aqui na frente A gente tem doces Que ainda são Da festa de Cosme Que o Juquinha pegou E aí eu boto aqui E às vezes eu como Quando tô precisando Como uma bala Às vezes eu oferto Pra ele Tá E aqui tem o meu sino Que eu ganhei A mãe comprou um sino Que vocês já viram No vídeo do Baralho Cigano Foram as primeiras imagens Que eu comprei A imagem de Pai Xangô A imagem A imagem de Pai Xangô Foi feita Na primeira terreira Que eu frequentei Tá E a imagem De Mãe Yansã E de Pai Xangô Fui eu Fui eu que fiz Fui eu que consagrei Se vocês quiserem Um vídeo Posso explicar Como é que eu fiz As outras imagens Todas Foram feitas em terreiro Consagradas em terreiro E aí que tem as conchas De Mãe Yansã Já E lá atrás Ó Temos Uma concha Que tem um sebo de vela Que quando derreteu Parecia muito Ondas Então eu resolvi guardar Recebi a sensação de guardar Esse é o bico antigo Do Juquinha E aqui eu tenho Uma pequena firmeza Pros Cosmes Porque meus dois Cosmes Como vocês já sabem Já tem vídeo no canal Estão enviados de Mãe Yaman já Então botei junto Aqui atrás dela Ali tem as Marechinha da minha Cosme Um carrinho pro Juquinha Não sei se vocês conseguem ver Mesmo ele não gostando Muito de brinquedo Ele não tá sujo gente Ele tá desgastado Tá E aqui gente ó Tem um facão Do meu nordestino Tá Que como eu não consegui Entregar pra ele ainda Eu deixei aqui Porque não teve mais terreira Aí quando tiver Eu vou levar Pra entregar pra ele Do lado Atrás de Mãe Oxum Não tem nenhum motivo Mas tem Pra ser assim Só foi onde deu lugar Temos Imagem de Santa Saracali Que é a protetora Do povo cigano E aqui representa O povo cigano Junto com a vela Que eu uso Pros meus trabalhos De leitura de cartas Que é uma vela Colorida Que é uma vela cigana E essa imagem Foi feita em terreiro O próprio povo cigano Foi o caboclo O povo cigano Veio em terra E trabalhou Passou pela mão De todos os ciganos Da terreira Essa imagem E ao lado Encerrando Nossa turma Aqui de cima Eu tenho Uma ametista Um cristal Essa ametista Que é bom Pras energias Eu gosto de botar ela aqui Por causa das energias Bom gente Essa foi a parte Importante Prato principal Do meu altar Tá E agora Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu organizo Minhas coisas E meu altar Cigano Tá Vamos lá Esse vídeo Tá longo já Assim que a gente abre Né As portas Desse armário Vocês conseguem ver O meu altar Pequeno altar cigano Que é onde eu boto As coisas da cigano Da leitura de cartas Que vocês sabem Que eu leio cartas Né E não tem muito Um motivo específico Não tem uma imagem Uma imagem é de Sino Sarkali Que eu gosto de botar Lá em cima do altar Eu não gosto de botar A imagem dentro de Fechado Né Mas é Bem comum Ó Aqui um perfume Um pano Né Aquele pano Com Com Moedas Esse é um poste Das moedas Que sempre que tem Leitura presencial Eu peço Moedas Pra ofertar O povo cigano Lá atrás Um leque Tem as minhas pedras Ali Minhas pedras E cristais Em cima Do meu baralho Em cima Do meu baralho Porque elas ficam Constantemente Energizando O meu baralho Para as leituras Né E aqui tem Outro perfume Aqui embaixo Tem Esse desenho De Maria Sofia Que eu fiz Que ela me fez Despedido Na última terreira E eu falei Que ia fazer Pra ela Tá um pouco Bagunçado Mas não reparem Aqui ó É o meu pote De velas Tá Preciso comprar Algumas velas Não tenho Todas aqui Mas é o meu potinho De velas Aqui é o meu incenso Que tá aberto Que eu tô usando No momento Que é de rosas vermelhas Eu só sei Um incenso de rosas vermelhas Que é o meu favorito Lá atrás Temos uma Deformação Né De mirra Um Potinho Uma caixinha de isqueiros Né Que já é mais Meio que um Entrasse Armazém Tem o Pemba Também lá atrás Esse cara Esse caderninho Onde eu anotava coisas Aqui eu tenho O meu pano de mesa Do baralho cigano Essa sacola aí Estão as coisas Do meu cosme E o juquinho Que deveriam estar Na terreira Mas eu trouxe Depois do fast cosme Pra lavar Eu esqueci de levar De volta Esse é meu caderno De macumba Tá Se um dia vocês quiserem Eu posso mostrar pra vocês Como é que eu tenho Esse caderno de macumba Aqui embaixo Tem o ursinho Da Luaninha Que nunca mais usou Porque ela não vem mais Com as coisas dela Tenho essa bacia Que é onde eu faço Meus banhos Tá E nessa Nesse sacola aqui Tem vários caramujos E conchas Da praia Porque sempre é útil Né gente E aqui embaixo Tá a bagunça maior Tem ali alguns vidros De alfazema Né Mel Bastante mel Macumbeiro sem mel Não existe Essas tampinhas aí Que é onde eu gosto De acender vela Quando eu vou acender vela Palito Né Aqui tem Vários Caixas de Várias caixinhas De Cinto de rosa vermelha Aqui tem um potinho De deformação Lá atrás Vocês não vão conseguir ver Mas tem algumas ervas Tem Tem um potinho Também com Com pólvora Pra ponto de fogo Tem Uma rosa Essa aqui É uma taça Da padilha Que nunca chegou a chegar Nas mãos dela Porque eu acabei fazendo Uma outra taça pra ela Vou botar uma foto aqui Um baralho cigano Outro baralho cigano Que eu não uso E outro pano de mesa Vermelho Tá Ali em cima Também tá O meu pano De cabeça De quando a gente faz Trabalho Quando a gente faz Amaci Esteira E lá A minha O meu lençol De Deitado Né Que a gente Quando a gente faz Esteira A gente bota Em cima das ervas Bom gente É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Um vídeo meio diferente Achei que você Achei Receber essa intuição De gravar pra vocês Como é que é meu altar Comente se vocês gostaram Se vocês querem mais Querem que eu mostre O vídeo Querem que eu grave um vídeo De quando eu for Limpar e energizar As imagens E como é que eu faço tudo Querem que eu mostre mais O meu caderno de macumba Né Que é o caderno onde eu anoto tudo Tudo que eu faço Eu anoto ali Faço algum Trabalhinho Anoto ali Tem todas as histórias Tem tudo sobre minhas entidades Meus guias trabalhando comigo Tá tudo anotado ali Datas Pontos Um tanto de coisa Tá Se vocês querem que eu mostre Comenta aí embaixo Também não se esqueça De me seguir no Instagram E se inscrever no canal Mandar esse vídeo Pra algum amiguinho macumbeiro Que pensa assim Quero ter um altar Manda esse vídeo Mostrando como é que eu fiz O meu pra vocês se temperarem E essas coisas Né Também não esquece De dar um joinha Ativar o sininho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau